Convite mais que especial, olha só, eu como sempre, essa charmosura toda, agradeço a minha querida Asilene Barros, lá de Campina Grande, Paraíba, olha só gente, tá pensando o que menino? Eu recebi um convite em fazer parte desse projeto, que ela convida as pessoas para interpretar a música dela E eu ouvi a música, eu falei, vou ouvir, vou ver essa música, vale a pena, a música é top, é linda, fala de Deus Um projeto que se fala de Deus e a pessoa canta bem ainda gente, pelo amor de Deus né, a gente tem que participar E olha aí a minha interpretação aí para você, Asilene, e para o Brasil todo e para todos de Campina Grande, Paraíba Um beijo no coração Música 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 Música